Música Fica ver aquele desocupado! Ah! Eu conheço esses fios de cabelo! E aí? Que que tá pegando? Você colou esse desenho no muro e achou que eu não ia descobrir! Eu? Não! Isso aí tá com cala de que foi um chaveco! É! Ah é? Então olha o que me mandaram! Olha! Olha! Vou mandar pra Mônica! Ela precisa ver isso! Ah! Tem uma explicação, Mônica! É? Que explicação? É que eu tenho um irmão gêmeo do mal! É! E ele sempre faz essas coisas pra eu levar a culpa, sabe? Ai! E eu tenho uma irmã gêmea com mais paciência do que eu! Que falta de sorte a sua, hein? Falta de sorte! Falta de sorte é ter que se esconder nesse cenário tão sem glaça! Olha essa muita! Fala, careca! Tá brincando de jardineiro? Posso brincar também? Este cenário não combina! Hein? Não combina com o quê? Comigo, né Cascão? Este episódio devia ter um cenário muito mais ousado! Assim como eu! Esse negócio de ter moitinho aqui, árvorezinho ali, muito genélico! Xiii! Baixou o crítico de arte! Vai tá ruim, hein? Flui! Hum... Tem uma pessoa que pode dar um jeito nesse visu! Cê tá doido? Claro que não! Não custa nada você pegar esse seu lápis mágico e desenhar umas coisas da rola! Mas tá tudo certinho! Olha que beleza de casa, árvore, pedra, moita... Você não sente harmonia? Não, não! Só sinto... pédio mesmo! Mas, pela sorte do bailo, tem eu aqui pensando em tudo! Olha, eu nem sei o que você bolou, mas eu acho melhor não mudar nada, não! Mas você é um gênio da alt! E eu estou te oferecendo um inglês supo alenclapala história! Hum... Não! Muito obrigada! Ai, como é difícil ser um calaflente do meu tempo! Ai, ai, ai! Tem que ter muita paciência com esse menino! Deixa eu ver o que cê tem aí! Tô! Nossa! Mas isso não tem nada a ver com o estilo da série! Pode acreditar! As pessoas vão gostar! Cê vai ver! Será? Não sei não, viu? Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Quem foi que deixou aqui essa... Hã? Pedra quadriculadinha? Nossa! Que estranho! Tá tudo diferente! E aí? O seu novo visual do bailo? Foi você quem fez isso? Não! Eu sou apenas a mente brilhante por trás dessa opla de alto! E por que você fez isso? Eu gostava de como as coisas eram antes! Aquele sinalho precisava de um toque mais contemporâneo! Você não acha que a gola ficou mais modelno, mais estiloso? Eu não! Hum... Eu já sei de uma coisa! Ela deixa tudo mais perfeito! Ai, Simbolinha! A gente podia lhe desenhar esses dentões, né? Hahahaha! Ai, seu best! Eu te pego, Simbolinha! Hahahaha! Volta aqui, seu moleque! Ai, que bicho é esse? Tô vendo que você não entende nada de videogame, ó! É só você assim! Meia lua pra frente e xinga! Aaaaaaah! Uhuuu! Tem tuzinha! Não precisa agradecer, Miu! Agradecer? Mas a culpa disso é sua! Quero ver a Mônica me pegar a gola! Hahahaha! Vem me pegar, vem! É pra já! Eita! Vem cá, vem! Vamos ver o que acontece se levar outra coelhada! Ai, eu é que não vou espelar pra ver! Já preparei uma coisa muito útil! Saída de emergência! Ai, eu vi você entrando! Sai já daí! Pula aqui, deitocinha! Ai, você não vai escapar! De onde surgiu esse castelinho? Ai, cansei desses bichos atrás de mim! Agora vai ser do meu jeito! Agora vou atrás daquele tonto! Final up! ación! Nenhum! O gêbao! Estamos fechando! Biche esse bicho comigo! Colocado! Olha aí! Olha aí! Já sei! Deve ter lá algum item nos quadradinhos! Eles vão chegando! Usa logo o item! Mas eu não sei onde tá! Eu não sei bem onde tá o quadradinho! Finalmente achei vocês! Marina! Estamos perdidos! Deixa comigo! Prepare-se para a arte mineira! Bem na ola! Agora chega desse cenário! Não sei onde eu tava com a cabeça quando fui ouvir o Cebolinha! Prontinho! Do jeito tradicional é bem melhor! Oh! Falou aí! Fui! Aonde você pensa que vai? Pra casa jogar videogame? Mas pra jogar outro jogo tem que terminar esse! Eita! Então... Obrigado.